Bom, agora para Paranaíba falar com o Jean Martins, ele traz as atualizações do setor policial. Vamos lá Jean, contigo. Olá, boa tarde a você que nos acompanha neste momento. Vamos com as informações policiais aqui de Paranaíba. Uma mulher é presa por perturbação do sossego e desacato. O fato aconteceu na data de ontem. Momento aí que a equipe da Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial na rua Teodos Mesmalheiro, aqui no bairro Santo Antônio, por volta das 10h50 da manhã, para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. No local, em contato ali com a comunicante vítima, uma mulher de 39 anos, esta relatou que uma outra mulher teria entrado em sua loja, em seu estabelecimento, totalmente embriagada, derrubando os objetos da loja e tentando lhe agredir. Também ali no local, uma testemunha, um homem de 54 anos, proprietário do comércio ao lado, contou aos policiais que a autora também entrou em sua loja, em seu estabelecimento, e tentou agredir os seus clientes com cadeira. Nesse momento, os policiais aí então tentou diálogo com a autora, com a mulher de 40 anos, mas foram recebidos com tons áspero, com as seguintes palavras, O que vocês querem comigo? Vocês sabem com quem estão falando? O que vocês querem, seu policinha? Ao relatar para a autora que ela estava perturbando o trabalho e o sossego, esta disse que não sairia do local e que não iria a lugar nenhum. Sendo que a autora, em dado momento, levantou da cadeira que estava ali e foi até o interior do estabelecimento, pegou uma garrafa de cachaça, uma garrafa de pinga, para arremessar na equipe policial. É, a pinga não era para tomar não, era para agredir os policiais. Momento que a testemunha, o homem de 54 anos, conseguiu retirar a garrafa de bebida da mão da autora. E esta, não satisfeita, pegou a cadeira e arremessou, acertando um dos policiais. Nesse momento, a guarnição, usando das suas técnicas e habilidades, veio a conter a agressividade da mesma, que teve que ser algemada. Que, diante dos fatos, a mulher de 40 anos foi encaminhada à delegacia de polícia para as providências, procedimentos legais, aí, diante dessa situação. E, com certeza, foi autuada, aí, por, é, perturbação ao sossego e o trabalho. Olha, também, aqui em Paranaíba, a bateria de caminhão é furtada durante a madrugada. O fato aconteceu nessa madrugada. Compreceu na delegacia de polícia o comunicante, o homem de 58 anos, relatando que é motorista de um caminhão e deixou o veículo, o Mercedes-Benz 1113 Boiadeiro, parado em frente à sua residência, localizada na rua Ernesto Garcia Leal, na data de ontem. Porém, na manhã de hoje, ao sair de sua casa, notou que a bateria do veículo havia sido furtada. Segundo o motorista, não houve nenhum tipo de arrombamento ou dano causado ao veículo. Não houve, também, testemunha. Não tinha testemunha no momento e, no local, não há câmaras de segurança. Mas, agora, a polícia já está investigando, também, esse furto que aconteceu nessa madrugada aqui em Paranaíba.